Reunião! Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não! Nem vem, Gripe! Ei, não leva agasalho! Vou deixar você quentinha! Uns 39 graus de febre, eu acho! Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha! Deixa a gripe irritante longe de você! Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New! Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping! Tudo de bom, tudo de novo! Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum! Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou! Gastrogel! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos! Baixe o app e cadastre-se! Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você! Seja um cliente Fidelidade Tonin! Olá, amigão de esporte! Olá, fã do futebol! Grande abraço para você! Olha, está no ar a edição do programa W Sports News para você. Desde já, grato pelo seu carinho, pela sua atenção. Olha, o programa de hoje tem muita coisa bacana. O programa de hoje, a gente acabou não exibindo toda a entrevista do Carpini, vou mostrar hoje. Tem Darlene e goleiro do Botafogo. Ah, e vamos fazer as contas do comercial também, hein? A gente está precisando fazer as contas do Leão do Norte aqui com relação à informação da tabela. E olha, infelizmente, o Acleisson parece que não pode jogar no comercial. O destaque agora é de João Vitor Cristóvão. João, grande abraço para você! Qual é o seu destaque, João Vitor? Fala, Rocha! Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Isso aí, como você falou, o Acleisson pode ser que venha para o comercial, para a Copa Paulista, já que o comercial deve disputar duas competições simultaneamente. Mas para a Série A3, a gente foi ver lá no regulamento e a Federação Paulista de Futebol confirmou para a gente que não vai poder inscrever jogadores. A Federação considera a Série A1 três divisões, né? A primeira divisão do Estado de São Paulo é dividida em três. Série A1, Série A2 e Série A3. Então, o jogador que participou de qualquer divisão dessa primeira fase, desse campeonato paulista, né? Não pode ser inscrito em nenhuma das outras divisões. Então, o jogador que jogou a Série A1 não pode jogar nem Série A2, nem Série A3 e nem em outro clube da Série A1. E acontece isso com a Clayson. Bom, já que o jogador atuou pelo Rio Claro, né? Na Série A2, ele não pode atuar por mais nenhum outro clube dessa divisão. Já pelos lados de Santa Cruz, o Botafogo segue firme seus treinamentos, né? Treinando em dois períodos todos os dias no Estado de Santa Cruz. No período da manhã fazendo testes físicos, força muscular, né? Academia. E no período da tarde, os treinos táticos do Claudinei Oliveira. Ainda não se sabe onde o Botafogo pode atuar contra a equipe do Guarani. Pode ser que seja em Ribeirão Preto, mas pode ser muito provavelmente, na minha opinião, que não seja em Ribeirão. E o Botafogo segue aí tentando, né? Postergar um pouquinho mais o reinício do Campeonato Paulista. Porque, segundo o Tricolor, não foi o que tinha sido combinado desde o início das reuniões na Federação Paulista de Futebol. Viu, Rocha? Bom, olha só que bacana, né? Algumas novidades bacanas para você. A partir de hoje, a W Sport se estreia um novo equipamento, né? O programa que você está vendo hoje é o programa onde a equipe W Sport se estreia um equipamento chamado V-Mix Call. O V-Mix Call hoje é o equipamento mais moderno de transmissão em televisão. O equipamento que hoje nós temos para transmitir, e eu estou falando isso já no começo do programa, porque é muito provável que a gente tenha uma falhazinha ou outra, ou de áudio, ou de vídeo, mas algumas informações importantes. Por exemplo, a partir de hoje, todas as entrevistas serão por vídeo, através de celular. Esse equipamento adquirido, é um equipamento importado, que as mesmas televisões americanas usam, as televisões na Europa, a CNN usa no Brasil, a Globo News usa no Brasil, a Fox usa, a ESPN usa, a Sport TV usa, esse é o mesmo equipamento, né? Que a gente está estreando hoje. Então, entre hoje, amanhã, às vezes vai dar aí um probleminha, outro, por favor, nos perdoe. Esse equipamento será fundamental para a transmissão do futebol, porque, a partir de então, a gente passa a transmitir o rádio, a rádio da W Sport se estreia na próxima segunda-feira, a gente começa a transmitir ao vivo, direto do estádio, as coletivas, a chegada dos times. Então, nós hoje estamos estreando esse novo equipamento, ele é muito sofisticado, o Joãozinho tem sido um guerreiro, né? Não tem sido fácil dominar um equipamento como esse, mas o João tem sido um guerreiro, quero aqui abraçar as pessoas que nos ajudaram, né? Como o Claudinei, o Claudinei é um cara fantástico, o Rosinha que nos indicou, o Claudinei, a galera, o Felipe Barbosa, o Vini, toda a galera da Rivertech, né? Que está sempre com a gente aqui. Então, e entre essas mudanças estão, hoje, você já começa a assistir o programa ao vivo pelo YouTube também. Você se lembra que a gente fazia só pelo Facebook, e depois o programa subia para o YouTube. Não, a gente faz o programa transmitido para você também pelo YouTube agora, e já em breve, outros dois canais de transmissão. Então, o programa hoje, ele é transmitido na rádio, na televisão, no Facebook, e no YouTube, e tem mais duas novidades que a gente vai passar para você a partir de segunda-feira. Portanto, nos perdoem por qualquer falha de vídeo, de áudio, porque a gente está ainda lidando com esse equipamento sofisticado. Também agradecer muito ao Morales, ao João Vitor, Cristóvão, e principalmente ao Menezes, porque a gente passou dias e dias dentro desse estúdio, tardes e tardes dentro desse estúdio, para poder apresentar esse equipamento, que realmente é o equipamento mais moderno de transmissão efetivamente, né? Eu quero muito abraçar uma pessoa carinhosamente, a Elisa, que tem estado muito com a gente, né? Um beijo, Elisa, ao Thomas também, enfim. Legal. Vamos lá? Feliz? Bora lá. Bora lá para um novo recomeço? Bora lá, Rocha. Vamos lá? Bora. Vamos com as notícias do dia? Então, temos as notícias do dia? Não temos as notícias do dia. Mas, nós vamos começar o programa de hoje com o goleiro Darley do Botafogo. Atenção, torcedor do Leão, nós vamos mostrar como terminou o Campeonato Paulista, torcedor do comercial. Pois não, João? Série A2 também já tem data de volta dos treinamentos, viu? A Federação Paulista de Futebol ontem, no final da tarde, já confirmou quando a Série A2 vai iniciar os seus testes, quem vai bancar esses testes, e também já marcou a data de volta dos treinamentos com bola em grupo, já dos clubes da Série A2. Muito provavelmente, isso vai ser espelhado para os clubes também da Série A3, viu, Rocha? Tá legal. Bem, daqui a pouquinho o Luiz César está com a gente, né? Vai participar com a gente também. Esse novo equipamento possibilita exatamente um dos nossos comentaristas estarem em casa para poder comentar, para poder estar conosco. Luiz César já está conosco ou não? Tá. Já está com a gente? Então tá bom. Luiz César Morales, grande abraço, bom dia. Seu destaque, Luiz César. Bom dia, Rocha, bom dia, João, nosso João Vitor e nossos amigos lá da Esportes. É um prazer imenso, né? A gente está estreitando esse grupo que deve ter visto, que parte da Rocha, Elisa, todos os nossos... Obrigado. O Morales vai ficar com a gente, o Morales vai estar agora, ou o João ou o Morales. A gente continua seguindo as regras de isolamento. Nós não estamos juntando todos aqui no estúdio, só de maneira excepcional. Mas o Darley é o nosso convidado. Torcedor do Leão, daqui a pouquinho, por que o Acleison pode não jogar no comercial? E também, como terminou a classificação? E a gente tem mais ou menos um balanço dos times que estão na frente do comercial. Vem aí o Darley pra falar com a gente. Já dá pra projetar como o time chegará para os dois confrontos, Darley? Visto que existe uma diferença no tempo de preparação em relação aos adversários? É, como eu falei antes, claro que a gente sai um pouco atrás da questão de treinamento. Mas cada um ali a gente vê que está dando o seu melhor, tentando condicionar da melhor forma possível, né? Vai exigir muito da parte física, muito do psicológico. Mas o grupo está muito focado para tirar o Botafogo dessa situação que nos incomoda demais. E é aquilo. A gente vai na superação, na base da superação mesmo, tentar os dois resultados. E primeiro o foco no Guarani e dar o nosso melhor, né? Dar o nosso melhor ali dentro de campo. O grupo está bastante animado, desde que voltamos a treinar as atividades. O Claudio Ney conversou bastante com a gente, já focando nessas partidas. A gente sabe que a gente começa um pouquinho atrás, pelo fato de Ribeirão Preto estar na Zona Vermelha e foi liberado de fazer treinamentos em campo. Só a partir dessa semana, mais preciso no sábado. Mas o foco total está nessas duas partidas, né? Primeiramente no Guarani. A equipe está bastante animada, todo mundo tentando dar o seu máximo ali para fazer grandes partidas e sair dessa situação, né? Que nos incomoda muito. Aqui a segunda pergunta, também do Nando Medeiros, da Rede Fé. Com pouco tempo para treinar, como você disse, perda de atletas importantes e sem reposição. Enfim, vai ter que ser muito na superação. O grupo tem consciência disso que o Botafogo vai precisar se superar nesse momento? Com certeza. Serão dois jogos que vai precisar de algo mais de cada um, né? Dois jogos de superação. Assim como são todos os jogos também. A gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar. Mas a gente está fazendo o possível aqui nessa volta, né? Para estar treinando bastante. A gente sabe de tudo, né? Isso que está acontecendo. A dificuldade que iremos ter. Mas a gente vai dar o nosso melhor para sair dessa situação. Pergunta do Igor, do Jornal da Cidade. Da volta aos treinamentos até o início do Paulista. O Botafogo terá pouco mais de 10 dias de preparação. Como você avalia esse tempo hábil, especialmente para a sua posição de goleiro? É, claro que há pouco tempo. A gente sabe disso. Vimos fazendo alguns treinos online. Até mesmo o Kiko, o Danilo, estavam passando algumas coisas para a gente também, para estar fazendo em casa. Claro que não é a mesma coisa de estar treinando no campo com bola. A gente sabe que é bem diferente. Mas a gente estava tentando fazer o máximo de coisas para não perder tanto. Claro que terá as dificuldades. Mas a gente vai tentar dar o nosso melhor, assim como a gente vem fazendo os treinamentos, para minimizar o máximo possível. Já dá para projetar como o time chegará para os dois confrontos, Darley? Visto que existe uma diferença no tempo de preparação em relação aos adversários? É, como eu falei antes, claro que a gente sai um pouco atrás na questão de treinamento. Mas cada um ali a gente vê que está dando o seu melhor, tentando condicionar da melhor forma possível. Vai exigir muito da parte física, muito do psicológico. Mas o grupo está muito focado para tirar o Botafogo dessa situação que nos incomoda demais. E é aquilo. A gente vai na base da superação mesmo tentar os dois resultados. E primeiro o foco no Guarani. E dar o nosso melhor, né? Dar o nosso melhor ali dentro de campo para conseguir o nosso objetivo, que são sempre os três pontos. O quesito goleiro, né? O Botafogo, até o próprio treinador, disse isso aqui, né? Que no quesito goleiro o Botafogo não vai mexer. O Botafogo deve mesmo contratar aí três ou quatro jogadores. Não tem que mexer mesmo, né? O Darley é um grande goleiro. Há uma grande segurança. Também não significa que o fato do Botafogo estar começando atrasado é certo que ele vai perder do Guarani. A gente tem as imagens do Guarani. O Guarani começou a treinar ontem, né, gente? É isso, as imagens? O Guarani já está treinando há algum tempo. Mas ainda assim, o Guarani está uma semana atrás do Botafogo no quesito treinamento. Porque o Botafogo começou... Mas essa imagem que nós vamos ter do Guarani é de ontem, né? É, mas o começo do treino... Exato. Mas o começo do treino do Guarani, quando eles começaram, foi na segunda semana de julho. Então o Guarani começou os seus treinos um pouco mais atrasado do Botafogo. O Botafogo iniciou os seus testes... Na verdade, foi no primeiro de julho, perdão. Primeiro de julho, o Guarani apresentou os seus atletas para fazer os testes. Coisa que o Botafogo já tinha feito uma semana antes. Porque lembra? Os testes físicos, testes de covid, testes cardiológicos, tudo isso foi liberado uma semana antes do primeiro de julho. Na última semana do mês de junho. Então o Botafogo se apresentou nessa semana, fez os testes dos seus atletas, fez os testes cardiológicos, testes físicos. E aí o Guarani se apresentou na semana seguinte, para fazer tudo isso que o Botafogo já tinha feito uma semana antes. Então assim, o Botafogo no quesito treino, ainda assim, está uma semana à frente da equipe do Guarani. O Guarani, ok, contratou alguns jogadores, mas no quesito treino, o Botafogo ainda está na frente. Viu, Rocha? Bom, está aí o treino do Guarani, né? O Luiz César Morales, ele já já vem para poder comentar. O Guarani tem um time melhor do que o do Botafogo, mas o Guarani perdeu jogadores importantíssimos, hein? Perdeu o Thalisson, perdeu o Toddinho, que eram dois jogadores extremamente importantes. São as duas perdas mais importantes do Guarani, né? Foram o Toddinho e o Thalisson, mas o Guarani repôs, né? Repôs o seu ataque, repôs algumas posições. E jogadores que vão poder atuar, diferente do Didi, por exemplo, que saiu do Botafogo para o Guarani, não pode jogar o campeonato polis da Série A1 pelo Bugri. Então, os outros jogadores que chegaram, se não me engano foram sete, depois eu vou confirmar o nome deles aqui, já podem atuar pelo Guarani. A maioria deles, se não me engano, quatro desses sete podem jogar no campeonato paulista. Então, o Guarani se reforçou, né? Basta ver, a gente saber se esses jogadores vão ter condições de jogo ou não. A gente não tem essas informações ainda. O treino do Guarani é fechado, só tem essas imagens, como todos os outros treinos das equipes da Série A1. Temos essas imagens, mas a maioria dos jogos são jogadores, a gente não sabe se vão ter condições para poder já atuar contra o Botafogo. Vou trazer o Morales para a tela. Morales, uma semana de atraso, a gente, claro, questionou e cobrou muito o Botafogo e tem que ser assim mesmo. A torcida tem que fazer isso mesmo. Mas o Guarani também deu uma vacilada nessa história do tempo, né, Morales? Com certeza, Jorge. E... A torcida tem que fazer isso mesmo. ...o lado do Botafogo, mesmo com uma semana de antecedência de treinamentos, né? O Botafogo, o Claudinei vai ter que tentar aí, de alguma forma, armar um esquema, mas os caras vão passar etapas, igual o João falou ontem, vão... ...o preparo físico deles vão deixar de lado, vai ter que colocar o coração na chuteira, né? Jogo importantíssimo, não sabe onde vai jogar. A Ponte Preta parece que vai jogar na Arena Barueri, né? Porque lá está vermelho também, Campinas. Então, assim, jogo difícil para o Botafogo. E o Guarani, como você falou, Rocha, o elenco do Guarani, por mais que perdeu três peças, mas repôs duas, e dessas duas provavelmente uma vai ser titular, sem contar o Didi, eu acho que o Guarani tem um time melhor que o Botafogo, sem soma de dúvida. O Guarani voltou aos treinos, já já a gente tem a conversa com o Carpini. Série A2, vamos falar da Série A2, que tem já data para retornar. Olha, o programa da WSports News adiantou ontem aqui algo que ninguém estava dizendo. Está todo mundo falando que a Série A3 vai voltar em setembro. A Série A3 vai voltar no final de agosto. Então, assim, para ninguém ser pego de surpresa, ontem a CBF, aliás, está no site da WSports, o site da WSports está com roupa nova, para quem abrir o portal na sua homepage vai ver que o programa agora você pode assistir logo de cara no portal, quando você abre, ou via rádio. Então, já está lá no portal da WSports. Ontem a CBF revisou as datas, não é? Então, o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, que tem a ver, mexe inclusive com o Campeonato Paulista da Série A3. Então, deve mesmo começar no final de agosto a Série A3, nós vamos falar sobre isso aí. Bom, ainda tem mais Darley aqui no WSports News. A gente está com o goleirão e já já vamos ler as mensagens do torcedor. Lembrando aqui mais uma vez, a WSports está estreando o equipamento hoje. A gente tem aí um problema, tivemos um probleminha de áudio com o Morales, você viu agora há pouco. Gente, é assim mesmo, é uma estreia de um novo equipamento, um equipamento mesmo utilizado pela CNN, pela Globo News, pela Fox, enfim, é um equipamento que a gente vai apanhar um pouquinho. Tem problema, mas a margem de erro nossa é a menor possível. Então, a gente vai acertando no áudio, acertando na imagem. É assim mesmo, é o primeiro dia e eu peço paciência para o nosso amigo torcedor. Tá legal? Outra novidade é que o programa está no YouTube agora ao vivo. Ele não estava, mas agora está, não é? Antes ele era ao vivo no Facebook e depois ele subia para o YouTube. Se você for lá no YouTube WSports News, você vai assistir o nosso programa também. Mais Darley, goleirão do bota aqui no WSports News. É, já fiquei, mas já tem um bom tempo que eu fiquei sem jogar tanto tempo assim. Tem um bom tempo que eu venho jogando e claro que é difícil. É difícil pela nossa posição ali, que exige muito, questão de tempo de cação, tempo de bola. Mas como eu falei, a gente está trabalhando duro ali com o professor Kiko, Danilo, para minimizar o máximo possível a gente voltar bem. Como eu falei nas perguntas anteriores também, vai ser superação e a gente está fazendo o possível para voltar na melhor condição para esses jogos. Pergunta do Marcos Andres, da K8 Sports. Semelhante às outras, o goleiro sempre depende da sequência e ritmo de jogo. Com a parada, tudo isso se perde naturalmente. O que você pode impactar em seu rendimento técnico, esquisito quanto a posicionamento, tempo de bola e reflexo? É verdade, o ritmo só vem jogando. Então, o que a gente tem feito, está trabalhando bastante com os professores, estando conversando também muito, está focado naquela parte ali do campo conversando as questões que a gente tem dificuldade. O professor Kiko vem corrigindo algumas coisas também. Então, cara, o ritmo só vem jogando. Então, a gente precisa de estar bem ali no treinamento e estar passando isso para o jogo. Espero que a gente possa chegar em uma ótima condição. Creio que com os treinamentos que a gente está fazendo, vai chegar em uma condição boa. Espero corresponder à altura ali dentro do campo. E, como eu falo sempre, buscar os três pontos e sair dessa zona ali que nos perturba, essa zona que incomoda demais. E você vê justiça na decisão da Federação Paulista de Futebol quanto ao rebaixamento ser mantido diante de tantas situações inusitadas neste campeonato? Então, mais uma pergunta do Marcos Andressa. Cara, é difícil de se falar por essa questão, porque o campeonato não volta sempre do mesmo jeito. Então, é uma situação bem complicada. E a última, Darlene, é o fato ocorrido no jogo Havaí-chapecoense, quando a equipe de Chapecó, após a partida, teve vários jogadores testados com coronavírus, né? Chega a preocupar vocês nessa retomada? Mesmo com todos os cuidados que o Botafogo está tendo, seguindo os protocolos de saúde adotados pela Federação Paulista de Futebol? Ah, claro que preocupa, né? Quando chega uma notícia dessa, porque creio que também, nos outros clubes, também estão tomando as medidas cabíveis. E, infelizmente, aconteceu esse fato lá. Claro que a gente se preocupa pelo fato de ter família, ter filhos. E, então, claro que é preocupante. Mas é aquilo, né? É tentar seguir o protocolo da melhor forma possível. Pra isso não acontecer aqui, né? Mas se eu falar que não preocupa, eu estaria mentindo. Darlene, é o momento agora de fechar o grupo? O apoio da torcida é fundamental nesse momento? Mesmo ela não podendo comparecer nos jogos, Darlene? Ah, com certeza, né, cara? A gente sabe a força da torcida aqui do Fogão. A gente sabe que a gente depende muito deles também. Porque, ano passado, eu passei por uma situação parecida aqui. E, com o apoio de todos, a gente conseguiu. Eu costumo falar que eles são o décimo segundo jogador. E isso faz com que a gente sinta essa energia dentro de campo. Então, a gente te agradece pelo apoio. E pede que continue nos apoiando para que a gente possa sair dessa situação e dar a volta para o cima. É, eu já fiquei, mas... Está aí a parte do Darley, não é? Que é um bom goleiro, que é indiscutível. O Botafogo tem insistido bastante nessa história da falta de inscrição do jogador. E eu queria muito ouvir a opinião do torcedor do Botafogo nas nossas redes sociais, não é? Porque, assim, olha, eu já disse aqui que sou contrário ao fato, ou Morales e João Vítor, do regulamento ter mexido. Eu já disse isso aqui, eu não concordo com isso. Mas, de novo, eu vou dizer que, pese eu não concordar com o fato do regulamento ter sido mexido, eu preciso dizer que isso foi uma coisa acordada entre os presidentes. E se isso foi acordado entre os presidentes, com a grande maioria, isso está decidido, acabou, ponto. O que o Botafogo está querendo fazer é jogar uma responsabilidade sobre essa história de regulamento em cima de uma incapacidade que teve para montar um time fraco tecnicamente. Desculpe, gente. O time do Botafogo é muito fraco, não é? Muito fraco. A gente vai ficando mais velho e vai mudando as palavras, não é? Há dez anos atrás, aquela história de botar caçamba na porta, eu não faço isso. Afinal de contas, são seres humanos, pais de família, mas eu posso avaliar se são bons, são ruins, são excelentes, porque é a função da gente como jornalista. Então, eu estou achando, João, que o Botafogo está querendo transferir, o Morales vem para a tela com a gente já já. O Botafogo está querendo transferir essa situação da inscrição, do regulamento. Eu estou vendo o torcedor fazendo movimento para entrar com a ação que não seja o clube contra a federação. Gente, isso não vai dar em nada. Isso vai atrapalhar o Botafogo. Nós estamos querendo salvar uma situação de incompetência. De incompetência. Já está acertado. Faz uma semana que pode contratar. Nós estamos há uma semana do jogo do Guarani. O Botafogo contratou alguém. Então, a gente vai brigar com o regulamento da federação? Porque, se é assim, o Botafogo está brigando porque, ah, não pode, a inscrição foi liberada. Mas, em seguida, o Botafogo já apresenta, quatro dias depois, não, já temos três nomes. Mas é o que tudo indica, Luiz César, Morales e João. Então, faz uma semana que essa decisão foi tomada e o Botafogo não apresentou ninguém. O Santo André apresentou cinco, o Itona apresentou um, o Ferroviária. Então, assim, me parece essa defesa de que o Botafogo, que é injusto. Cuidado, torcedor, porque nós vamos lutar. Cuidado para não entrar nessa história, porque é um desvio de foco. O time do Botafogo é ruim, o time do Botafogo é fraco e, se esse time continuar na Série B, ele vai cair. Então, não vamos arrumar culpado agora, porque se a gente arrumar culpa na mudança do regulamento da federação, nós vamos manter esse time aí. Não, não, o Botafogo caiu porque o regulamento mudou no meio do caminho. Não! O Botafogo está numa zona de rebaixamento, está quase caindo, não é por culpa da mudança do regulamento. A gente só precisa avaliar quem é que realmente está errado nessa história. João Vitor. O Rocha, sabe qual é a questão? O problema todo, ele vai, porque assim, o Botafogo, ele poderia escrever mais quatro atletas só, três atletas, se não me engano, foi o número de jogadores que o Botafogo perdeu. O Santo André poderia escrever pelo menos 17 atletas. Então, o Botafogo fez uma força muito grande para manter alguns atletas. Se tivesse que rescindir, ia ter que pagar para os jogadores. Então, imagina, se o Botafogo contratasse mais quatro atletas agora, teria que contratar jogador de fora do país ou jogador que está disputando qualquer outro campeonato fora do estado de São Paulo. Então, a gente vai pensar como que o Botafogo iria contratar alguém para dois jogos e depois ter que rescindir esse contrato, depois ter que mandar esse jogador embora, talvez. Então, o Botafogo tentou, Rocha, ele se julga um pouco, vamos dizer assim, injustiçado pelo fato de o Santo André, por exemplo, poder contratar 17 jogadores e o Botafogo só três. E o Santo André pode fazer um contrato curtíssimo com esses atletas, porque depois não vai ter outro campeonato para o Santo André disputar. Já o Botafogo teria que fazer um contrato longo, seria uma coisa mais complicada de se lidar, entendeu? Então, assim, ele julgaria que seria justo, por exemplo, liberar cinco atletas para todos os clubes contratarem. Assim, todo mundo pode contratar igual, não seria essa discrepância de clubes poderem contratar 17 e outros clubes contratarem três, por exemplo. Esse é o grande X da questão também, viu, Rocha? Tá bom, Morales, queria bastante ouvir a sua opinião. Os três estão na tela agora, olha que legal, que bacana, tecnologia muito legal. E o programa W Sports News, na verdade, hoje entra numa nova era, né? Fica no mesmo nível tecnológico da ESPN, da Fox, da Sport TV, da Band News. Eu acho, Morales, eu acho, e acho mesmo, eu não estou fazendo médio, eu acho que o Botafogo tem condição de salvar. Se o Botafogo ganhar do Guarani, o Botafogo não cai, na minha opinião. Se ele somar três pontos, se o Botafogo fizer 11, a minha opinião, pode ser que eu quebre a cara e o torcedor pode até me cobrar depois. Eu acho que com 11 pontos não vai cair, tá? Agora, já era para a diretoria, em meio à pandemia, está vendo alguém. Eu me lembro que o Adalberto esteve aqui, ele falou assim, olha, vamos esperar a pandemia passar, porque a nova realidade financeira do futebol vai chegar. Mas os adversários não esperaram, né, Morales? É assim, nós temos que entender uma coisa. Quando o Botafogo não busca o outro jogador, é porque ele está satisfeito com o elenco dele. Então, o Botafogo não buscou jogadores, o Botafogo não buscou repor os seus atletas. Então, ele está satisfeito com o elenco. Agora, nós temos que realmente salientar aqui, Rocha, que o Botafogo melhorou nos últimos jogos. Lógico, melhorou mesmo assim, perdeu de 3 a 0 para o Oeste? Sim, mas o primeiro tempo foi muito bom. Sim, eu traria uma ou duas peças já para esse Paulistão e ficaria para o Brasileirão. Um exemplo, vou dar um exemplo. Ah, o Didi foi embora. Ele não era titular? Então, você traz um zagueiro para cobrir o Didi, certo? Ah, não está faltando gols no Botafogo? Traz um atacante ou um atacante de beirada. Beleza, fechou. Os dois volantes não deu ali conta? O Bolt e o Nau? Então, o Matheus Ângelo não veio do Atlético Paranaense, um cara excepcional. Então, o Botafogo não precisava de 5, 6, 7 atletas. O Santo André buscou atletas 10, 12, o Mirassol 5, 6, a Indy Limeira 5, 6, porque os jogadores foram embora. Agora, nós temos que salientar, colocar isso na pauta, que o Botafogo não contratou porque o Claudinei está satisfeito. Claudinei, em termos, né? A comissão técnica está satisfeita com o Heleno. Então, se ele está satisfeito com esse Heleno, ele não pode contratar mesmo. Tem que esperar o Brasileirão. Agora, o Brasileirão está aí na porta. Abre a porta para você ver. O Brasileirão está chegando. Então, se não vai contratar para o Paulistão, contrata para o Brasileirão. E eu queria deixar uma opinião aqui, Rocha, que em nenhum momento, eu sempre, faz três semanas, um mês, dois meses que eu venho na mesma técnica, cancela os estaduais, cancela, volta só o Brasileirão. Os estaduais não têm condições de voltar agora, que está voltando agora. Minha opinião. Fechou. Não dá para cancelar, porque se cancelar, a Globo não vai pagar. A Globo precisa pagar 5 milhões para os times. O Botafogo está com tanta... Então, quando você fala em cancelar, a Globo não vai pagar o Botafogo. O Botafogo está desesperado. Não tem problema nenhum. Quanto que nós perdemos de patrocinadores, a WSports? Quanto que eu perdi de cliente para atender aí fora? As lojas fechando, as lojas de shopping fechando, todo mundo foi prejudicado. Por que o futebol não pode ser prejudicado? Por que os times não podem ser prejudicados? Ah, vai faltar... É por isso que eu acho que o regulamento não tinha que ser mexido. Essa é a minha defesa. O regulamento não precisava ser mexido. Cada um tem a arca com o seu prejuízo. O comércio... Gente, eu disse aqui ontem, que pena, a cada quatro bares do Brasil não vai fechar. O comércio vai... Todo mundo foi penalizado com a pandemia. O derrota também foi. Não, mas... Não, perdeu. Agora, eu acho o seguinte. Eu acho que nesse caso faltou pulso à federação. E essa razão eu dou para o Botafogo. Eu não acho que o Botafogo tem que justificar o possível rebaixamento por conta da mudança do regulamento. Não é isso. O time é ruim. O time em 10 jogos de 30 pontos o Botafogo somou 8. O time é fraco. Agora, cara, cada um que arca o seu prejuízo. Ah, o Santo André perdeu 17. O que você quer que eu faça? As empresas perderam o faturamento. As pessoas perderam o emprego. Deixou de vender carro. Deixou de vender casa. Deixou... Então, meu, ema, 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 cada um com seus problemas. Então, esse quesito, eu acho que a federação, faltou a federação dizer não. E acho, inclusive, que a federação mancha o campeonato, mancha o campeonato, quando ela mexe nesse regulamento. Porque vai ser questionado. Esquece o Botafogo? Eu acho que o Botafogo ainda tem que se salvar. Mas o presidente da Ponte Preta também está bravo em que pese ele ter contratado. Ele já praticamente anunciou, Rocha? Já praticamente anunciou que vai jogar em Barueri? Já pensou? Tem uma nota da Ponte Preta, né? O Joãozinho estava na pauta. Mas tudo bem, fica tranquilo aí que daqui a pouquinho a gente vai ver. Nós vamos ter também o Carpini. Agora, a federação, todas as vezes que uma federação mexe no regulamento, ela mancha o campeonato. O regulamento, ele tem que ser cumprido. Prejudique a quem tenha que se prejudicar. Agora, o Botafogo não pode utilizar isso como desculpa num eventual rebaixamento, né? A nota da Ponte Preta a gente está levantando aqui. A Ponte Preta também lamenta. A imprensa de Campinas está bastante preocupada com a Ponte Preta como nós estamos preocupados. Ainda ontem, conversei com o Corsato, que é um amigo muito querido, que inclusive narra para a rádio Ponte Preta. Eles estão preocupadíssimos, né? É, assim, independente de quem caia, seja o Oeste, seja a Botafogo, seja a Ponte Preta, enfim, Ituano, quem quer que seja, eu acho muito provável que esse campeonato possa terminar nos tribunais, primeiramente. Eu acho que algum clube ou outro vai entrar com essa questão de regulamento, apesar de... Se o clube entrar na Federação, ele é excluído. Não, ele não pode entrar na Justiça Comum. Ele pode entrar na Justiça Desportiva para tentar reaver, como fez, por exemplo, o Fluminense quando ele rebaixou, ele tinha caído, rebaixou depois a Portuguesa no lugar do Fluminense. Na Justiça Desportiva ele pode. Então eles podem fazer isso. Não tem problema algum. Ele não pode entrar na Justiça Comum. Agora, também não impede de um torcedor entrar na Justiça Comum pelo seu clube. Questão de reforços, como disse o Morales. Cara, esquece. O Botafogo não vai trazer nenhum jogador para esse campeonato paulista, para esses dois jogos. O Claudinei, ele é bem quisto pelos jogadores, ele está com o grupo na mão e está disposto a disputar com esses clubes, com esses jogadores, essas duas últimas rodadas. Então eu acredito que para essas duas rodadas do Poisson, o Botafogo não vai trazer ninguém. Não tem como. É semana que vem o jogo. Esquece. Então, só para o Série B do Brasileiro mesmo. Contratação para jogar no campeonato paulista, esquece. Deixa eu falar de Gripenil para você. Vamos trazer a palavra do Carpini, que eu quero falar do comercial, hein? Quero falar do Leão. Vamos dar uma avaliada nos números. Tem time que está na frente do comercial que está com uma dificuldade danada, hein? Gente, as chances do comercial subir são grandes. As pessoas ainda não visualizaram isso. O Noroeste passa por uma grande dificuldade. O Barreto não sabe nem se vai ter time para voltar. Nem se vai ter time para voltar o time do Barretos, né? Nós vamos trazer. Como é que ficou a pauta do presidente do Barretos? Então, Rocha, o presidente do Barretos, ele vai falar com a gente. Pediu um tempinho a mais, porque ele está tentando resolver algumas situações. Porque o Barretos está com salários atrasados. Não pagou desde janeiro os seus atletas. Não recebem salários desde janeiro. Atletas foram despejados, porque não receberam, não foram pagos os seus aluguéis lá em Barretos. Enfim, a situação do Barretos é bastante delicada para a volta da Série A3. E a Série A2 também a gente vai falar, tem data de treino marcada. Ó, Joãozinho, o Joãozinho, o Joãozinho está vendo ali, né? Porque o Joãozinho está voando, né? Agora ele está nesse playground dele aí, porque é uma Disneylândia para ele, né? Mas eu quero trazer a palavra do Carpini, viu, Joãozinho, também. Ó lá, porque você fica maltratando o Joãozinho, você ficou no degrau de baixo da tela. Você fica maltratando ele e aí ele se vinga de você no ar. Bom, o Tony Protético está assistindo a gente. O Edson Lino, grande. Dá um abraço no Luizão aí, viu, Lino? Luizão é um cara fantástico. Dá um abraço também no Ale Gutierrez. O Fernando Fernandes, bom dia, Rocha, João Vitor. Valeu, Fernandinho. Marcos Sicilino, já saiu alguma informação? Da onde será realizado o jogo do Botafogo e Cruzeiro, Rocha? Ah, Cruzeiro e Botafogo ainda a gente não sabe, mas provavelmente será no Mineirão. Não, é, o jogo, Sicilino, o jogo do Botafogo está garantido para o Mineirão. Belo Horizonte, inclusive, começou a abrir bares ontem e restaurantes, né? Então, Botafogo e Cruzeiro, Mineirão. O Tiago Santa Maria, top, parabéns. Tiagão, obrigado, viu, pelo carinho e pela audiência. Fernandinho da Mancha, te amo, Bafo, o resto é modinha. O Paulinho Borges. Paulinho, e a feijoada? Já foi ou vai ser, Morales, a feijoada? Já 19, já 19 agora, domingo. E, graças a Deus, está bombando os convites lá, os vouchers da feijoada, viu, Rocha? O Paulinho, ele fez permuta com você, ele gravou um vídeo aqui. Vai querer 10 marmitex dessa feijoada. De olho nele aí, Paulinho. O Samuel Bento, grande Samuca, está com a gente aqui. O Leonardo Fernandes, o Claudinei Toledo, grande Claudinei. Bom dia, Rocha João. Onde vai ser o jogo do Botafogo contra o Guarani? Abraço. Deve ser anunciado essa semana, hein? Eu acho que entre hoje e amanhã... Hoje é quarta, entre hoje e amanhã. Hoje. 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 Então tá, vai sair hoje o jogo... Ele é obrigado a sair hoje pelo status do torcedor, Rocha. Legal. Boa, Morales. Claudinei, grande abraço para você. Paulão de Jeriquara, bom dia, Rocha. Saudações, Alvinegras. O Samuca tá aqui ainda. Devair Abonízio, grande abraço. Tá assistindo. Alô, Devair. Grande abraço para você. Robson Paulinho, Robson. Grande, parceiro. Jorge Rodini tá com a gente também. O Walter Risse. Walter, grande abraço. É bom ter você com a gente aqui, viu, Walter? Grande abraço. O Carlinhos, lá do João do Posto, né? Bebidas, lá do João do Posto. Carlinhos, grande abraço para você. O Marcos Figueira. Fala, Rochinho. Ouvindo você aqui de São Paulo, pelo rádio do carro, no Bluetooth. Que maravilha. Obrigado, Marcos. Boa viagem. Boa viagem. Cuidado aí, hein? O José Augusto Camargo. José Augusto, grande abraço para você. Obrigado pelo carinho. Tony Protético, bom dia. Rocha e toda a equipe. Sucesso sempre para vocês. Tony, grande abraço. Um grande carinho por você. O Eli Ropeiro. Eli, vai voltar a Série A3 aí. Vai preparando o uniforme do Leão. Maurício Andrade com a gente também. Valeu, Mauricinho. Hamilton, Luiz Campos. Valeu, Hamilton. João Vitor Domingos. Com a mudança do regulamento ou não, esse Paulistão vai ser um asterisco em Soares. Eu também acho. Esse Paulistão já está manchado. Castro JL, bom dia, Rocha, Morales e João. Não dá mais para aguentar essas entrevistas. É muita hipocrisia. Os caras morrem de medo na hora do jogo e vêm com esse papo. Boa, boa, Castro. O Marcelo Anacone. Bom dia, Rocha e amigos da Davos Sports. Deus no comando. Sempre, sempre, Marcelinho. Nossa, olha que coisa linda, né? Quanta gente. O Milton Brigato, lá de Dumont. Milton, eu fico muito feliz em ter você com a gente aqui, Milton. Eu gosto muito de você. Pois não, Morales? Manda um abraço para o Juliano Nogueira, da JLog, lá. E também para o Duglinha. Duglinha José, que ele trabalha na parte da manhã. Mas ele chega à noite e vê o programa. Manda um abraço para eles aí. Legal. Olha, 30 segundos. Vamos trazer o Carpini, que eu só prometi o técnico do Guarani. Ainda não trouxe. Vamos falar de Série A2 e do Comercial. 30 segundos em nome de Gripe New. Tá com gripe? Olha, a partir de hoje o programa também ao vivo no YouTube, hein? E tem mais uma plataforma que a gente vai transmitir. 30 segundos, Tiago Carpini. Já, já, mais Leão. Eu queria chamar a sua atenção para você ver que o discurso dos treinadores estão muito iguais, né? O do Claudinei Toledo. Veja o do Guarani. Tiago Carpini, hein? Ele começou para tampar buraco no ano passado no Guarani. Se firmou. Livrou o Guarani da Série B. E vai classificar o Guarani para a próxima fase do Paulistão jovem, Tiago Carpini. Financeiramente, eu acho que todas as equipes, né? Falando em específico do futebol, mas acho que isso é um problema que envolve todas as áreas do mundo, né? A gente tem passado por readaptações e dificuldades grandes. Sem o futebol, você perde a renda dos jogos, o público. O sócio torcedor que paga não paga mais porque não tem os jogos. A publicidade nas camisas não é mais mostrada nos jogos. Então, a gente também teve uma paralisação nesse aspecto. Enfim, são N fatores, né? São três ou quatro receitas aí bem comprometidas em função dessa inatividade, desse problema que nós vivemos. Então, nós tivemos que nos adaptar, nos reinventar. Trabalhamos também com a redução aqui, como foi em todos os clubes. Conseguimos fazer o mínimo possível. Acho que isso foi um esforço muito grande do presidente Ricardo, do conselho de administração do Guarani. Os jogadores também entenderam, nós, comissão, entendemos dessa maneira, que é um sacrifício de todos. Enfim, então a gente teve que se readequar em algumas situações. Mas eu acredito que no futuro próximo as coisas tendem a melhorar. Claro que esse aspecto ainda vai demorar um pouquinho pelo fato de a gente saber que a gente deve passar um longo período sem o público nos jogos. E agora, recomeçando os trabalhos, recomeçando os treinamentos e tal, como é que você acha que o seu elenco se encontra? Como é que você encontrou esse grupo? O grupo está bem preparado? Você acha que a gente vai ter uma nova realidade? Como é que você acha que fica o equilíbrio de forças nessa retomada do Campeonato Paulista? Você acha que alguns clubes vão sofrer mais? O Guarani vai sofrer mais? Como é que o Carpini enxerga essa situação? É como você falou, algo inédito. Nunca um atleta de alto rendimento nessa performance, ele ficou tanto tempo sem performar, sem jogar. O máximo que ele fica aí são 20, 30 dias no final do ano. E claro que é uma situação atípica. Eu acredito sim, não digo numa outra competição. Mas claro que pelo período inativo e por tantas mudanças em todos os elencos, praticamente acho que alguma coisa mudou entre chegadas e saídas no Campeonato Paulista. A gente acredita que vai ser um campeonato diferente. Não acho que não é o mesmo, porque apesar do tempo inativo, nada vai se definir nesses dois jogos. São dois jogos, eu tenho falado muito isso numa outra coletiva que eu participei aqui, que são dois jogos que vão definir, mas não são definidos esses dois jogos por quê? Porque antes desses dois nós tivemos mais 10. Então quem nesses 10 jogos teve uma boa performance e encaminhou bem uma situação, seja de rebaixamento ou de classificação, é claro que agora é a reta final e vai cravar uma situação. Nós não podemos agora falar que esses dois jogos é onde define tudo. Ninguém cai em dois jogos, ninguém classifica em dois jogos. Claro que essa pausa, essa interrupção, ela atrapalhou muito. Quem briga em cima, quem briga embaixo, todo mundo tem os seus interesses dentro da competição. Mas eu acredito também no aspecto físico, técnico, o período foi um pouco espremido, mas nós não podemos lamentar, porque é o que nós temos. Temos que trabalhar em cima disso, a alegria de poder voltar a trabalhar, de fazer aquilo que a gente ama. A satisfação dentro do vestiário, o nosso dia a dia aqui dos atletas é notório, como eles sentem falta, a gente sente falta desse ambiente. A preparação, como eu disse, não foi o tempo ideal, mas foi o que deu para ajustar dentro do calendário para a gente poder terminar a competição e iniciar o calendário nacional. Então eu acredito em mudanças, sim, em um campeonato um pouco diferente, mas ainda dando sequência naquilo que cada um construiu nos primeiros 10 jogos. Bom, está aí, portanto, olha o que é o discurso de um treinador. Eu gosto muito do Carpini, eu acompanhei o início da trajetória do Carpini no Guarani, eu era apresentador da Rede Família, estava trabalhando em Ribeirão Preto e Campinas. Então eu acompanhei. Como é que surge o Carpini como técnico do Guarani? O Guarani estava caindo no campeonato brasileiro, precisou trocar o treinador. O Guarani demorou para trocar o treinador e aí o Guarani conversa com o René Simões, o René vai até Campinas. Só que quando o René Simões chega em Campinas, o Guarani estava com o salário atrasado, caindo. E o René falou, não vou me meter nisso. E o Guarani começou a ter problema para encontrar treinador. E aí a solução foi caseira, pegar o Carpini. O Carpini é jovem, eu conheço bem ele, repito, eu fiquei um ano trabalhando lá em Campinas na Rede Família. Ele é muito jovem, mas ele é muito disciplinador. O Botafogo tem que ficar de olho nesse rapaz, não é? Ele é um excelente treinador. É um treinador que o Botafogo deve colocar na pauta. Ele é novinho, mas ele é marrento no bom sentido, não é? Ele é disciplinador. Ele vem de uma vitória importante com a Ponte Preta. Muito importante com a Ponte Preta. Agora, Luiz César Morales e João. Vou começar pelo Morales aí, pelo Rodízio. Hoje, se eu botar Guarani e Botafogo na minha frente, o João Vitor Menezes torna assim, está escalado o Botafogo, está escalado o Guarani. O Guarani era melhor que o Botafogo, porque tinha Toddynho, porque tinha Thalisson. Eu não acho que o Guarani seja melhor que o Botafogo hoje, Morales, no papel. Eu ainda acho que o Guarani é um pouquinho melhor sim, Rocha. Os jogadores desse elenco do Guarani, vou dizer uns 5, 6, ficaram do ano passado. E a campanha, na reta final, foi muito boa, diferentemente do Botafogo. Depois pega umas contratações pontuais de jogadores de Série A e B do brasileiro. E repõe, deu certo. Tiago, o Carpini deu o liga nesse elenco. Por mais que teve altos e baixos no Campeonato Paulista, mas é tiro curto. Só que o bom futebol que o Guarani apresentou, mostra que está na frente de muitos clubes aí desse Paulistão. Mesmo saindo esses dois jogadores, Rocha, eu ainda acredito que o Guarani seja melhor que o Botafogo. Agora, tem as motivações para cada jogo. Se você pegar a motivação Guarani e Ponte Preta, é uma coisa. Você pega Guarani e Botafogo, pós-pandemia, jogadores fora de forma. O Guarani, a gente sabe que está com salários atrasados. O Carpini não vai falar isso. Mas está com salários atrasados, o Botafogo não. Então, a motivação... Não vou dizer aqui, não. Não pode ser hipócrita. Salário em dia, estrutura do Botafogo. Manteve o mesmo elenco. O Claudinei e os jogadores, ambos gostam um do outro. Então, tem tudo para o Botafogo ganhar do Guarani. Agora, vai jogar onde? Se sair de Ribeirão Preto, aí é outra coisa também, né? Ah, mas não tem público aqui e lá. Tudo bem, mas só deslocar o elenco, o hotel... A gente está falando aqui faz três dias que o Botafogo tinha que ter ido atrás disso. Eu tenho que falar do comercial. Carpini, a frase do Carpini é maravilhosa. Um time não cai em dois jogos. A frase do Carpini é maravilhosa. Um time não cai em dois jogos. O Botafogo não está caindo no jogo do Guarani e do Bragantino. O Botafogo está caindo ao longo do campeonato. Um minuto, por favor. Rocha, eu tive pela tabela, pela classificação, que o Guarani realmente tem um time melhor. Agora, nesse jogo, quem tem mais ambição, na minha opinião? O Botafogo. Só que o Guarani, ele luta pela classificação matemática. O Guarani é um empate e ele se classifica. Ele depende de dois jogos para fazer um ponto. Ele tem seis para disputar para fazer um. O Botafogo tem seis para disputar para fazer pelo menos quatro ou seis. Então, assim, o Botafogo está com salário em dia. Tudo que foi acordado foi cumprido. Então, o Botafogo tem que vir com tudo para esse jogo. Está uma semana à frente de treinamento do Guarani. Então, tem que vir com tudo para esse jogo para ganhar. Não tem empate, não tem nada. O Botafogo tem que ganhar, nem que seja de meio a zero. Bom, legal. Vamos falar do comercial antes. Olha, uma boa notícia para o torcedor do Botafogo. Nós estamos sorteando a camisa do comercial, beleza? Beleza, está sendo um sucesso. E hoje, atenção, atenção, torcedor do Botafogo. Nós vamos sortear para você também. Na época, a gente estava sorteando duas camisas que a gente ganhou de presente do comercial e da geração. Então, era uma promoção que está indo muito bem, graças a Deus. Pô, mas o pessoal falou, Rocha, e a do Bota? Precisamos fazer do Bota. Perfeito. Então, nós temos, atenção, a campanha vai ser lançada amanhã. Uma camisa do Botafogo de goleiro oficial e uma oficial de linha. Aproveite e vá na Botique do Botafogo. A Botique do Botafogo está funcionando do lado de fora ali. Aproveite, o time precisa da sua ajuda. Vem aí o Dia dos Pais. E o presente do Dia dos Pais está lá na Botique do Botafogo. Amanhã começa a promoção para quem curtir a página da WSports e marcar três pessoas. Duas camisas do Botafogo oficiais, de goleiro e de linha. Vamos lá do comercial. Quero dar uma olhada na classificação geral da Série A3. Porque tem time, atenção, traz na tela, enche a tela. O João está na sua Disneylândia. Que maravilha, hein, João? Ali estão os times que estão na frente do comercial. É impressão minha ou só o Velo Clube? Porque a gente está vendo ali o Noroeste que está com uma dificuldade danada para voltar. Perdeu o seu melhor jogador, o atacante. São Bernardo, dificuldade para voltar. O Velo não perdeu muita gente, hein? Rocha, o São Bernardo eu acredito que vai voltar com o mesmo time, viu? Ele fez aquela pressão logo no início junto com o Noroeste para tentar subir no tapetão, tentar subir e encerrar a competição. Isso não vai acontecer, já foi falado. Então assim, eu acho que o São Bernardo ainda vem forte, tá? O Noroeste perdeu em muito, perdeu seus patrocinadores, perdeu muito poder financeiro, né? Então perdeu atletas. O Capivariano e o Velo são clubes que a gente sabe que estão se mantendo. O Capivariano tem dinheiro, né? O Velo também está estruturado. Então esses dois times preocupam. Agora, Noroeste, Batatais, times que estão atrás, por exemplo, Nacional, Olímpia, Barretos. Enfim, o Marília, o Marília também está numa situação delicada. São todos os times que podem, enfim, perder muito com essa parada, né? Que perderam. Então assim, quem está na frente do comercial, Rocha? O Noroeste, que tem a líder do campeonato, foi o time que mais perdeu, na minha opinião. É, Morales, assim, cada um tem a sua opinião, né? E isso é legal, o futebol é maravilhoso por isso. Mas se você me perguntasse se o comercial tinha mais chance de subir antes da pandemia, eu vou dizer pra você que eu acho que o comercial tem mais chance de subir depois da pandemia. Com certeza. Eu assino embaixo. O São Bernardo, João, eu fiquei sabendo que alguns jogadores não vão voltar, não vão ser recontratados, e eles estavam torcendo pra mudar alguma coisa, pra jogadores que estavam em outros clubes, e jogar no comercial, cara. Pelo comercial tá pagando em dia, comercial tá pagando 50% de salário. Então, meu amigo, o comercial tem grandes chances de subir depois da pandemia. Eu diria que o Capo Mariano, desculpa, o Desportivo Brasil, se classificar aí, que tá em oitavo, ele tá mantendo o mesmo time, time do chinês. Chinês você não brinca, né? Chinês você não pode brincar, não que tem dinheiro pra dar com o pau. Então, é o time aí que é pra ser batido. Eu colocaria o São Bernardo e o Desportivo Brasil junto com o comercial, Rocha. Mas, o Morales, o São Bernardo, ele preferiu não renovar com esses atletas, ou os atletas pediram pra sair? Os atletas queriam um ajudo de custo até começar o campeonato. São Bernardo não quis, então eles estão sem contrato. Mas acabou pra todo mundo, né, o contrato dos atletas. Acabou pra todo mundo. Mas só aconteceu o Ribeirão também. Tomando um abraço pro Regis, que tá assistindo a gente, né? Grande abraço, eu gosto muito do Regis, tem um carinho muito especial pela amizade. Tá tirando uma onda aí, né? É, ele tá falando do Corinthians, deixa ele. O Corinthians não é classificado? Ô, Regis, o Corinthians não tem dinheiro pra nada. Nós vamos ter que fazer uma vaquinha lá, porque os caras têm 179 ação trabalhista lá, pô. Três penhoras. Não deixa chegar, quando chega ele é campeão, hein? Vai chegar o quê, meu? O Claudinei Ernesto Kanter tá aqui. Alguns times com 10 e 11 pontos jogam o primeiro jogo em casa, com times pequenos, né? Água Santa, Ituano, Oeste, uma vitória. E vão pra 13 ou 14 pra salvar o Botafogo no mínimo 4 pontos. Tá dizendo aqui o Claudio. É verdade, a sua conta tem razão, né? O João Carlos Silva Ferreira tá com a gente também. O Regis Ângeles, o segundo jogo. Tem que trazer o Regis, que ele ganhou de São Paulo lá. Lembra que o Botafogo tava caindo e o Regis ganhou de São Paulo? O Regis, o Regis vai voltar pro Botafogo pra comandar o time na Copa Paulista. Nós estamos falando aqui há muito tempo. Tem que voltar. Aliás, não tinha que ter saído, né? Tipo da economia boba. Bom, eu tenho um minuto só. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Em tudo que acontece nas nossas vidas, eu agradeço muito a Deus. Hoje nós estamos estreando esse novo equipamento tecnológico, que é o mesmo da CNN, da Globo News. Vocês não têm ideia do que vai acontecer, né? Tem muita gente importante que vai entrar nesses quadrinhos aí. Vocês não têm ideia de quanta gente importante, jornalistas, treinadores, jogadores. Agora não tem mais limite, né? A comunicação entrou pra uma situação que, graças a essa grande tecnologia, é um equipamento que não é no Brasil, é um equipamento importado, não é barato, mas olha, esses quadrinhos aí, vai ter tanta gente importante, tanta gente importante, inclusive do momento e do passado, tá bom? Não, só de uma informação, Rocha, o comercial, já disse o Morales também, deve ter novidades na volta da Série A3, tá? Deve ter contratações. Tá bom. Quero agradecer muito a Deus, porque Deus é o Senhor da minha vida, da vida da minha empresa. E a gente sabe o que a gente padeceu pra chegar até aqui nesse programa de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho, tá bom? A gente volta amanhã às 10h40 e segunda-feira estreia o programa de rádio, 5h30 da tarde, o Na Linha do Gol. Valeu, galera. Tchau, Morales. Valeu, galera. Tchau, Morales. Tchau, galera. Tchau, Morales.